Tratamento fonodiológico em queimadura orofacial. As queimaduras vêm sendo um grande problema de saúde pública no país, levando ao paciente queimado graves alterações estruturais, funcionais e emocionais, prejudicando sua vida social e produtiva. O atendimento fonodiológico a pacientes com queimaduras orofaciais necessita de maior conhecimento por parte dos fonodiólogos e de outros profissionais de áreas afins. Espero com essa leitura contribuir para a expansão do mercado pouco explorado com o intuito de despertar o interesse acerca desse assunto, sensibilizando os profissionais da área de saúde em torno dessa problemática que atinge os pacientes e seus familiares, uma vez que o trabalho fonodiológico é significativo também na melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. As queimaduras são traumas térmicos que ocasionam lesões nos tecidos acompanhadas de dor, o que é algo comum nesse tipo de acidente, deixando na maioria das vezes sequelas irreversíveis às vítimas de queimaduras. As queimaduras que atingem a face podem acarretar cicatrizes que prejudicam a capacidade de comunicação, assim como a funcionalidade do sistema motor orofacial dos indivíduos queimados. Apesar dos crescentes avanços obtidos no tratamento dos grandes queimados, ainda são consideráveis as taxas de mortalidade e morbidade. Os sobreviventes de queimaduras graves ainda carregam um pesado fardo de sequelas físicas e psicossociais que geram grande sofrimento. Nas lesões por queimaduras, a pele é o órgão mais afetado. A pele íntegra constitui um dos mais importantes elementos de proteção do organismo humano contra os agentes de agressão ambiental. Istologicamente, a pele é composta pela epiderme e pela derme. A epiderme compõe-se de células que se originam na derme e migram para a superfície. A pele é constituída por seratina, que protege o organismo das agressões do meio e evita a perda exagerada dos líquidos. A queimadura é uma lesão dos tecidos orgânicos em decorrência de um trauma de origem térmica. São acidentes relativamente comuns. As repercussões para a vítima variam de uma lesão superficial ao óbito, com a possibilidade de anos de tratamento, invariavelmente com sequelas físicas, funcionais, psíquicas e sociais. Os riscos gerais do queimado nas primeiras horas dependem fundamentalmente da extensão da área queimada, sendo maior a repercussão sistêmica devido às perdas das funções da pele, quanto maior a área afetada. A extensão é calculada em porcentagem da superfície corporal total, sendo considerados apenas as áreas queimadas com profundidade de segundo a terceiro graus. A profundidade da queimadura é um sistema de classificação que descreve a aparência da queimadura pela lesão das várias camadas de pele. O paciente com lesão por queimadura geralmente exige mais do que um tipo de queimadura, sendo a classificação difícil de ser realizada. A classificação das queimaduras está relacionada de acordo com o grau e profundidade da lesão. As queimaduras de primeiro grau atingem a camada mais extensa da pele, a epiderme. Esse tipo de queimadura não provoca alterações hermodinâmicas, nem alterações clínicas significativas. As queimaduras de segundo grau são aquelas que atingem tanto a epiderme como a parte da derme. A característica clínica mais marcante é a formação de bolhas ou flictena. Já as queimaduras de terceiro grau acometem a totalidade das camadas da pele, epiderme e derme. Em muitos casos, outros tecidos, tais como tecido celular subcutâneo, músculos e tecido ósseo. Dentre as queimaduras, é a mais grave, provocando lesões e deformidades. A classificação da queimadura em crianças torna-se diferente, pelo fato de ser considerada a superfície corporal queimada, sendo a superfície corporal da criança menor do que a do adulto. As queimaduras em crianças podem ser classificadas em pequeno queimado, quando ocorre queimadura de segundo grau, menor ou igual a 5% da superfície corporal, médio queimado, com queimadura de segundo grau, maior a 5% e menor a 15% da superfície corporal, ou terceiro grau, menor que 5% da superfície corporal. E o grande queimado, com queimadura de segundo grau, maior a 15% da superfície corporal, e terceiro grau, maior a 5% da superfície corporal e qualquer extensão, com uma ou mais situações adversas que podem agravar o quadro clínico. As infecções são responsáveis por 75% dos óbitos nos pacientes queimados, assumindo características peculiares de desenvolvimento, por motivos ligados a alterações depressoras e imunológicas do hospedeiro, bem como por condições locais predisponentes após a lesão, que favorecem o desenvolvimento bacteriano. Os sinais mais comuns que indicam a presença de infecções são as conversões da queimadura fina para a espessa, com necrose, e a aparência de áreas focais negras ou hemorrágicas escuras. Deve-se lembrar que pequenos traumas locais podem provocar pequenas hemorragias locais. Por esses pacientes estarem com as camadas expostas, há maior predisposição a infecções geradas pelos mais diversos micro-organismos. Há várias hipóteses para o surgimento de infecções nas queimaduras, entre elas a contaminação das feridas por fatores ambientais e hospitalares, como por exemplo a veiculação cruzada de micro-organismos por profissionais de saúde que assistem o paciente e a inadequada manipulação de material de procedimentos. Acredita-se também que a autocontaminação, a partir de germes já existentes nos folículos pilosos e glândulas sebáceas, são responsáveis pela maioria das infecções. A infecção não é comum nas queimaduras de face, e quando ocorre o seu tratamento é muito difícil e de péssimo diagnóstico. Torna-se difícil combater a infecção por ser difícil a aplicação de ultravioleta nessa região. A cicatriz decorrente de trauma tecidual caracteriza-se por um tecido fibroso de estrutura, textura e elasticidade diferentes do tecido sadio. A cicatrização apresenta grande complexidade e no processo envolve quatro etapas divididas dessa maneira com fins didáticos. A inflamatória, a epitelização, a fibroplasia e a remodelação. Há também diferentes tipos de cicatrização ou tegumento em vários casos de queimaduras, resultantes de sua cura, conforme a etiologia e a profundidade da lesão. Na queimadura superficial, em que ocorre apenas a destruição da epiderme, a cicatrização é obtida por meio da regeneração da camada no processo de epitelização. Nas queimaduras superficiais com destruição da derme, os anexos da pele permanecem em porção íntegra, originando células epiteliais para a restauração da epiderme. Nas queimaduras de espessura total, ocorre destruição de toda a epiderme e de quase toda a derme, não restando anexos cutâneos para promover a repitalização. Uma vez estabelecidas as cicatrizes, estão sujeitas a evoluções como atrofia, hipertrofia, retração, calcificação, alterações no pigmento, que são as discromias, degeneração maligna, que ocorrem cicatrizes pós-queimadura. O processo de cicatrização em caso de enxertia fica em curso por seis meses a dois anos, até que a pele fique madura. Nesse ponto, a vascularização da ferida está quase normal e não há deposição de colágeno no local. Com exceção das feridas pequenas, todas as feridas de espessura completa requerem enxerto de pele. As feridas profundas de espessura parcial que demoram a cicatrizar também podem necessitar de enxerto. A enxertia da pele na face só é realizada quando não existe conveniência em esperar a regeneração epitelial espontânea. A pele da face, pela presença de grande quantidade de anexos de derme, apresenta fácil restauração epitelial. A face apresenta 5% do revestimento cutâneo, porém, histologicamente, tem características que proporcionam uma perda exagerada de líquidos no interior dos tecidos, resultando na presença rápida e volumosa de líquido concentrado na face e no pescoço, tornando o paciente desfigurado. Os pacientes com queimaduras de face e pescoço apresentam grandes alterações morfológicas que comprometem a realização de algumas funções do sistema estomatognático. A intervenção fonodiológica inicia-se ainda no leito, partindo das informações obtidas em seu prontuário. Com o paciente em estado de ferida aberta, o fonodiólogo tem possibilidade de aproveitar o momento para estabelecer uma relação de cordialidade, empatia, conhecendo-o, ouvindo suas queixas e da família. Ao fazer a anamnese, o fonodiólogo poderá examinar o paciente, observando comportamentos, posturas, hábitos e funções. Na avaliação do sistema estomatognático, se faz necessário observar tanto as partes duras como as partes moles, ou seja, ossos e músculos. A avaliação deverá ser completa, não só examinando todas as estruturas que compõem esse sistema, com a relação entre elas, já prevendo as posições, as possíveis alterações dessas estruturas. O principal objetivo do fonodiólogo junto a pacientes queimados é realizar um trabalho precoce e reabilitar as sequelas funcionais do sistema estomatognático e aparelho fonador. Tais alterações podem variar de acordo com o agente etiológico, estruturas envolvidas, profundidade e extensão da lesão. As funções de sucção, mastigação, deglutição e fala aparecem na maioria das vezes com alterações significativas devido às modificações anátomo-funcional das estruturas envolvidas nessas funções. Ressalto o trabalho com a função respiratória relevante no processo terapêutico desde a unidade de terapia intensiva, principalmente em pacientes com queimaduras inalatórias, casos frequentes em queimaduras de face. Podem apresentar também perda da mímica facial, disfunção temporomandibular e principalmente redução da abertura oral, seguida por um tratamento cirúrgico de microstomia, que sem o tratamento complementar funcional, levava ao resultado restrito de aumento da abertura oral no pós-cirúrgico. A higiene intraoral deve ser feita constantemente desde o início, mesmo com as dificuldades provocadas pelo edema, pela alta frequência de formações cicatriciais e pelas possibilidades constritivas a fim de evitar infecções. O paciente com face queimada tem muitas vezes comprometimento direta ou indiretamente das funções digestivas. Todos os exercícios realizados devem ser isométricos e de alongamento, pois o nosso maior problema é a redução da mobilidade das estruturas envolvidas na região orofacial e cervical. Manobras isométricas intraurais devem respeitar o sentido das fibras musculares dos músculos mastigatórios e faciais. As técnicas de fricção, manipulação da musculatura mais profunda e o alongamento, que é o alongar das estruturas patologicamente cortadas, contribuem para conferir à pele aspecto de superfície queimada. Após esse procedimento, ocorre um afrouxamento dos tecidos aderidos e o amolecimento da cicatriz. A manipulação firme é aplicada de modo a atingir os músculos mais profundos. Nela se introduz calor na região a ser tratada, provocando efeito de vasodilatação. Durante os processos de cicatrização, utiliza-se a palpação para compor manobras intraurais e se edificam técnicas de atuação específicas em estruturas musculares. Com a utilização das manobras, pode-se observar melhora na aparência das cicatrizes. No entanto, esse não é o foco principal da intervenção fonoaudiológica. Entende-se que o ganho na melhora da aparência das cicatrizes é secundário na realização das funções. Após o período de cicatrização, incluem-se as manobras de compressão intra e extra-oral Durante 5 a 8 segundos, em locais pontuais da área cicatricial Pequenos movimentos circulares favorecendo o deslizamento das fibras colágenas aglomeradas Compressão extra-oral associada a movimentos antagônicos tecidoais na área cicatricial Manobras com alongamento do cordão cicatricial Associados a movimentos antagônicos contrários ao sentido do cordão Massagens e áreas tecidoais adjacentes à cicatriz Quanto maior o tempo que a pele ficar retraída sem desenvolver nenhum trabalho Mais sequelas podem aparecer, reduzindo funcionalmente os movimentos dos músculos da face E aspectos cicatriciais hipertróficos A alimentação dos pacientes queimados deve ser rica em vitaminas e calorias A partir já do terceiro dia Devido à hiperatividade catabólica presente O que só é corrigida após o fechamento das feridas O grande queimado sofre em geral de anorexia E deverá por isso fazer uso de alimentos de sabor agradável Com pouco volume e com intervalos pequenos entre as refeições A nutrição via oral é a forma mais fisiológica de prover calorias e proteínas Devendo ser indicada nas primeiras 24 horas conforme a tolerância Adaptar as necessidades individuais Paciente com superfície corporal queimada inferior ou igual a 20% Consegue obter adequado aporte proteico calórico via oral Associado à suplementação de nutrientes específicos Utilizando-se dietas enterais Fornecidas através da sonda nasogástrica plástica de fino calibre E posicionamento gástrico em pacientes grandes queimados Com área lesionada superior a 30% da superfície corporal Desnutridos previamente com queimaduras extensas E pacientes queimados Mas com queimaduras de boca e lábios E pacientes em coma A dieta por via oral é sempre mantida E conforme o paciente comece a aceitar melhor a dieta oral E a queimadura a cicatrizar Diminui o volume da dieta enteral E aumenta o volume oral Até a retirada completa da enteral Após a auto-hospitalar Esses pacientes devem continuar com atendimentos Nos ambulatórios das especialidades necessárias Dando continuidade ao atendimento iniciado no leito Incluindo sessões fonoaudiológicas semanais Nesse momento a atuação do fonoaudiólogo se faz imprescindível Já que promoverá a maior qualidade alimentar e comunicativa do paciente queimado Chegar a formar uma equipe multidisciplinar é o primeiro passo Mas de nada adiantaria se cada membro atuasse de modo individual Pois o ideal é a formação de um grupo interdisciplinar Com cada profissional Ocupando-se de sua área específica Mas também se preocupando com o que acontece paralelamente De forma que o tratamento seja global Integrativo e interativo Sendo fundamental a troca de informações E ocorrendo a discussão do caso do paciente Portanto, os objetivos das intervenções Devem ser discutidos pelo médico Pelos terapeutas de todas as áreas E pelo paciente de modo realista Deve-se então estabelecer a programação do tratamento Levando em consideração as condições psicológicas E as necessidades dos pacientes e dos seus acompanhantes Se de alguma forma esse vídeo ajudou você Deixe o seu like e comentário Se inscreva no canal E ative as notificações para que você veja os próximos vídeos Tchau, tchau!